Oi, aqui é a KatsuGamer e estamos aqui no Mine, gente, e hoje eu vou fazer a minha jukebox. Hoje eu estou afim de colocar a minha jukebox. Vamos ver o que era isso da madeirinha. Não quero nem saber. Gente, está organizado, mas eu não lembro que eu coloquei não. Sério. Ah, não está aqui. Nossa, eu passei por aqui. Que isso que absurdo. Nossa, nossa. Ok, pera. Pronto, achei. Não, não tem que pegar isso tudo. Não, não tem que pegar isso tudo. Ah, pera aí, deixa eu pegar isso aqui também. E, pera, eu quero um livro também que eu vou fazer uma mesa de encantamentos. Cadê meu livrinho? 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 Eu sei que tem um pronto. Deixa eu ficar aqui. Não, não está. Vou fazer então. Cadê? Cadê? Estou sem couro. Cadê? 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 Cadê Cadê? Cadê Cadê Cadê? Cadê 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 Cad Ahn, tá. Mesmo de encantamento, é isso. Hum... Assim. Assim, assim. Hum, mais assim. Isso. Boa. Boa, boa, boa. Só não sei onde é que eu vou colocar ela, pelo seguinte. Não, queridinha. Peraí. Estou zerada. Deixa eu colocar isso aqui pra cá. Pra cá também. Tô com muita coisa. Não vou minerar agora. Pra que que eu tô cheia dessas coisas? Aff, tá uma bagunça isso aqui. Peraí. Tá uma bagunça. Mas ok, ok. Sim, eu acho que eu vou quebrar esses ovos aqui dentro da casa e deixar umas galinhas zanzando aqui. Não. Deu uma só, tadinha. Credo. Foi tadinha. Quer vir aqui, galinha? Ok. Então, eu... Eu até fui ver a casa da Lara de novo só pra ver onde é que fica essa jukebox, sabe? Porque ela tem lá, né? Dela, eu pensei, eu vou colocar no mesmo lugar, sabe? E eu acho que é mais ou menos aqui, gente. Então... Tipo, aqui assim. Vamos ver. Eu vou chegar aqui. E vai ter a jukebox ali. É, aqui. Agora eu só preciso achar um disco. Fácil. Não sei como achar um disco. Acho que é em quest, né, gente? Deixa eu ver como é que tá aqui. Eu queria olhar... Meu Deus, o que que tem aqui? Ah, tá. Pera. Batata, 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 batata. Batata, batata. Vocês querem? Vocês querem batata? Quer batata? Quer batata, porquinho? Tá, uma batata. Tá, uma batata. Pronto, vai dar mais um monte de porquinho ali. Ok, o que que tem que pegar isso aqui? Beleza, beleza. Então, gente, eu tô em dúvida como que eu faço essa mesinha de encantamentos. Se eu crio, tipo, um outro canto aqui, fechado, fora da biblioteca... Ah, entra, acerta, menina. Porque, pelo que eu ouvi falar, tem que ter... É, desses livrinhos aqui, tudo em volta da mesinha de encantamentos. Pra você ter mais poder, alguma coisa assim. Eu acho que eu vou fazer isso... Ou aqui. Vou tentar ver um jeito aqui de aumentar isso aqui. Acho que não vai dar certo ali. É, acho que ali não vai dar certo. Tô com medo de entrar no meu quarto, sinceramente. Ok. Tá. Tudo ali. Acho que eu vou fazer aqui. Isso aqui ia ser o banheiro. Mas eu acho que eu não vou conseguir fazer um banheiro bacana aqui, gente. Então... Pera. Não, aqui ali do lado é outro lugar. Eu achei que tivesse limpo ainda. Ali é o depósito de coisas. Então, acho que é que dá. Eu vou colocar aqui, aqui. Vai ter espaço aqui, vai ter espaço aqui, 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 aqui. E eu coloco no meio. Deixa eu tentar. Acho que vai dar. Acho que vai dar. Deixa eu ver, deixa eu ver. Sai, 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 sai. Sai. Sai você também. Sai você também. Ah, vai dar respal comigo aqui. Não faz isso, não. Pera. Quer dizer, eu acho que pode dar respal aqui na minha frente. Não sei. Vamos fazer assim. Pá. Isso. Pá. E pá. Só pra gente ter uma noção se vai dar certo. Acho que vai, hein. Deixa eu colocar aqui. Vai ficar bonitinho. Vai ficar bonitinho. Já gostei. Já gostei. Já gostei. Mas, gente, será que tem que ser até o teto? Ou não precisa? Se reclamar, põe mais tocha. Não quero respal. De jeito nenhum. Tá, exagerei. Exagerei, exagerei. Vamos ver se eu faço mais uns livrinhos ali, mais umas coisinhas ali, completa essa sala agora. Porque quero ver esse negócio funcionando agora. Agora! Pera, galinha não, minha galinha. Eu não vou ter couro, sabe? Não tem problema. A gente tá matando minhas vaquinhas pra isso. Foi pra isso que eu coloquei elas lá. Que maldese. É, 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 é. A gente só vai ter que matar vaquinha mesmo. Vai ser que vaquinha vocês se deram mal. Que isso? Pronto. Vaquinhas queridas. Pera aí, elas vão fugir. Ok. Eu não queria estar fazendo isso com vocês. Vocês sabem disso? Eu não sou essa pessoa que vocês estão pensando que eu sou. Deixa eu ver se tá dando aqui. Ah, deu seis. Ok. Ok. Pera aí. Não vamos matar tudo, né, gente? Não vamos matar tudo. Ah, que isso? Não, pera. Eu só quero matar uma agora. Toma aqui, gente. Procria aí que eu tô precisando de couro. Faz favor. Deixa eu matar essa areia aqui. O que foi? Qual é? Sai daqui. Ok. Pronto. Tá, deixa eu fazer aqui. Não, pera. Acho que era assim. Mas assim, pá. E aí... É, eu acho que vai dar só dois aqui, hein? Deu. Deu só dois, mas não tem problema. Eu tinha uma esperança de ter um guardado aqui, mas como eu sou perdida... Eu não sei onde que eu ia ter guardado isso aí, não é verdade? A tentativa de ser organizada foi boa. Fala aí. Que isso? Você entrou aqui também? Cadê? Oh, eu não sonho. Deixa eu correr ali no quarto pra eu colocar pelo menos essas, né, gente? Eu tô escutando outro barulho, ó. De fundo, assim, sabe? Se fosse um bicho, sei lá. Ah. Vou colocar aqui e aqui. Ai, gente, eu ainda vou precisar ver ali as vaquinhas crescerem, pegar mais cor ali com elas, porque... Cara, eu vou precisar de coisa pra fechar isso aqui. E acho que eu vou ter que fazer até aqui, não vou não? Até aqui, mais ou menos? Hum, não sei. Não sei, não sei. Deixa eu ver o que já dá pra encantar. Hum, parece bom. Lápis lazuli. Certo. Depois eu vou olhar isso com mais calma aqui pra ver se eu encanto alguns já. Ou não, não vale a pena. É melhor eu colocar tudo aqui e aí encantar quando tiver tudo. Me diz aí nos comentários, gente, por favor. Vocês me ajudam bastante. Valeu aí, gente. O vídeo vai ficando por aqui. Não esquece de deixar aquele like do amor, se inscrever no canal se não for inscrito e me seguir pelas redes sociais. É isso aí, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.